Fala família, mais um Sepulveda Responde de Quarentena e a gente vai se divertir muito nesse período aqui porque eu vou trazer algumas informações, notícias e muita opinião. E claro, vocês vão participar no debate aqui da nossa comunidade, aqui do nosso canal. Então, como vocês estão vendo aí, esse top 5 motos que prometem vender bem no Brasil. Mas é o seguinte, antes de começar a falar, eu quero deixar bem claro que todas as motos citadas representam a minha opinião, ok? É a minha opinião. Muita gente não entende, então eu tenho que desenhar. Da próxima vez eu vou fazer um desenho para vocês entenderem que é a minha opinião. E aí, se você quiser deixar a sua opinião, você coloca aqui nos comentários e vai ser muito bem-vindo. Seja um comentário contra a minha opinião, mas respeitando a minha opinião, mas com argumento, né? É sempre legal deixar argumento para valer a pena o seu comentário. Escrever bobagem, que não vai acrescentar em nada, é melhor fecha esse vídeo e vai para outro lugar porque esse aqui não é o local correto para quem não quer realmente entrar no debate e trocar ideia, que é essa a ideia desse canal, tá bom? E outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. Algumas motocicletas que eu estou falando aqui ainda não foram lançadas no Brasil e são promessas. Então, por isso que eu coloquei prometem vender bem no Brasil. E com essa crise do Coronga e crise mundial, a gente não sabe. Eu vou fazer um outro vídeo também falando disso. É muito possível que, não tenho certeza, claro, nem vocês, porque a gente ainda está na quarentena. Claro que quem estiver vendo isso aí no futuro vai entender o que aconteceu. Mas a gente não sabe se essas motocicletas realmente serão lançadas, algumas que eu vou citar aqui, se realmente serão lançadas no Brasil em 2020. Ok? Mas eu vou colocar aqui porque realmente são promessas aí de boas vendas aqui no Brasil. Vamos começar? Número 5. Triumph Tiger 900. E aí, galera, essa moto promete muito, promete vender bem. O Brasil hoje é o país que mais vende Tiger no mundo. É o Brasil que consome mais a Triumph Tiger. E o mérito da Tiger, da Triumph, as Tigers são motos de extrema qualidade, são de múltipla função ou múltiplo propósito, porque você pode rodar na cidade, você pode fazer viagens, você pode meter na terra, fazer off-road. Então, realmente, são motocicletas muito robustas, valem a pena, valem o que se paga. São muito caras, mas vale a pena o que se paga pela tecnologia embarcada. O que peca a Triumph, que eu sempre falo aqui, é o preço de manutenção abusivo. Muito abusivo e peças de reposição difíceis. Esse é o ponto que a Triumph tem que melhorar aqui no Brasil, que é sua logística de peças de reposição. Às vezes você precisa de uma peça até básica e não tem. E o valor da manutenção, que é muito caro. Essa é a minha observação, mas todas as motocicletas vendidas aqui no Brasil da Triumph são excepcionalmente maravilhosas, lindas e com muita tecnologia. E aí, galera, eu vou aproveitar para falar da ficha técnica. Levantei alguns pontos aqui que eu tenho minha cola. E somente dessa motocicleta aqui eu vou levantar a ficha técnica. Das outras eu vou falar sem ficha técnica, sem entrar muito em detalhe. Porque essa aqui em específico, vale a pena eu falar a ficha técnica para vocês entenderem por que eu estou citando uma moto tão cara e que tem um valor agregado muito interessante e por que vai vender bem. Hoje, no ramo de Big Trail, e essa é uma Big Trail mesmo, a Tiger 900, que vai ficar no lugar da Tiger 800, sai a Tiger 800, entra a Tiger 900. Essas, sim, são Big Trails. Não são crossovers. É moto para você realmente ter vários propósitos. E também, se você quiser botar no off-road, são motos que vão e cumprem a promessa. Diferente de algumas motos que a gente chama de Big Trail, como, por exemplo, a V-Strom. A gente chama de Big Trail já há muitos anos, mas ela não é uma Big Trail. Ela é uma crossover. Até pela altura dela, em relação ao solo, não é uma Big Trail, ok? Então, essa moto está vendendo muito bem. As Tiger estão vendendo muito bem. A linha Tiger vende muito bem aqui no Brasil. Eu vou citar aqui a ficha técnica para vocês entenderem o naipe dessa moto e que vai brigar muito e de frente com o Suzuki, com o Honda, com a Yamaha. E vale muito a pena, tá? Agora, para quem tem bala na agulha. Vamos lá. Ela vem com cinco versões. Essa versão tem 95 cavalos de potência e ela tem 888 cm³ de cilindrada. E, só para vocês terem ideia, ela tem a mesma cavalaria da Triumph Tiger 800. Só que a diferença é que ela entrega esses 95 cavalos a 8.750 rpm bem antes e a 800 entregava a 9.500 rpm. Então, tem uma diferença aí bem interessante para cavalaria. Em relação a torque, são 8,84 kgfm a 7.250 rpm. Iluminação full LED. Essa aí, completinha, toda em LED. Não tem aquela coisa que faltando, tipo, pisca em lâmpada halógena. Ela não é full LED, freios Brembo. E eu sei que quem tem experiência aí com moto, com big trail, com moto grande, sabe que isso faz uma diferença danada. Porque muitas motos aí com preço bem alto não tem essa marca de freio. E outras coisas que vocês vão ver aqui, algumas outras marcas, como o jogo de suspensões, o conjunto de suspensões, com marcas extremamente conhecidas e bem utilizadas aí no meio motociclístico, de campeonatos de motociclismo. E a Brembo, vocês sabem, que é uma das melhores marcas de freio do mundo. E isso faz uma diferença danada quando você faz... quando você agrega valor à motocicleta. Então, freios Brembo, tanque de 20 litros, um litro a mais do que a 800, rodas de liga leve. E aí, essa questão da roda de liga leve, como são cinco versões, eu vou tentar explicar para vocês de forma bem resumida a questão dessas versões, tá? Roda de liga leve com roda 19 na dianteira e 17 na traseira nas versões mais baratas, nas versões de entrada. E roda raiada na versão Rally Pro, raiada com 21 polegadas, ok? Painel TFT de 5 polegadas nas versões de entrada. E na versão Rally Pro e GT Pro, 7 polegadas. E a grande diferença desse painel TFT nas versões mais caras, que ainda não tem preço divulgado, na versão Rally Pro e GT Pro, é que tem a tecnologia de conectividade My Triumph. Eu não sei mais ou menos como é que é isso aí, mas se for parecido com a conectividade da Harley Davidson e de algumas outras marcas, provavelmente vai ter Android iPhone, Android Auto, essas conectividades para celular. E aí você vai conectar seu celular, vai espelhar teu celular na tela. Então, tem muita coisa legal para quem quer usar todo o poder do celular e transferir isso, replicar para a tela TFT. Isso é muito legal, mas só nas versões mais caras, GT Pro e Rally Pro. Isso é uma pena, mas o painel TFT de 5 polegadas em todas as versões básicas e 7 polegadas nessas duas versões mais caras. Continuando aqui, dois modos de pilotagem nas versões de entrada, é Road e Rain, que é basicamente a mesma de uma V-Strom. Sendo que na versão Pro, GT Pro e Rally Pro, tem o modo Rider, que tem configurações eletrônicas. É bem legal, porque você faz as configurações eletrônicas em relação a controle de tração, suspensões, que vocês vão ver já já. Controle de tração, freio ABS, o conjunto de suspensões. Aí, olha que legal. As versões de entrada têm o conjunto de suspensões Marzocchi. E essa marca é uma marca muito conhecida. O Cajivão tem suspensões Marzocchi e muitas motos da Ducati, motos de campeonatos mundiais de motociclismo, utilizam essas suspensões muito conhecidas e de alta qualidade. Então, já na básica, na versão estándar e as outras versões, sem ser as top, já vem com essas suspensões Marzocchi. E sendo que, na versão Pro, nas duas versões Pro, a GT Pro e a Rally Pro, já muda para a Showa. E todas as versões com suspensão invertida. Olha que legal. E aí, quando você vai para as versões GT Pro e Rally Pro com suspensão Showa, aí você já tem embarcada a configuração eletrônica, configurações eletrônicas das suspensões. Bem legal, né? Também nas versões Pro, GT Pro e Rally Pro, Quick Shifter, que você não precisa passar marcha apertando a embreagem. E, para finalizar, preço sugerido. Não tem preço sugerido, né? Parece que lá fora é vendido a 12 mil dólares. Mas, aqui no Brasil, quando a gente faz a conversão direta, está absurdo, porque o valor do dólar está estourado. Só que eu acho, aí é a minha especulação, eu acho que a versão Standard vai chegar aqui em torno entre 53 e 55 mil reais. Pode ser que chegue mais caro, porque o dólar a 5 reais está estouradaço. E aí, vem a questão que a gente não sabe se essa versão, se essa motocicleta vem agora para o Brasil, exatamente pelo dólar, está muito caro. Então, possivelmente, a Triumph pode dar uma segurada para esse lançamento agora em 2020, segurar um pouco, esperar o dólar baixar e lançar essa motocicleta em 2021, ou a Triumph traz para cá apostando aí nas boas vendas e vende essa moto aí entre 53 e 55 mil reais, porque vai estar aí competindo com as Suzuki, tanto a 650 quanto a 1000, a Honda, enfim, eu acho que vai vender bem, vai vender para caramba, eu acho também que vai superar as vendas das 1.200, das Triumph Tiger 1.200, porque essa motocicleta ela vai ter a vantagem do peso-potência muito boa, com autonomia muito boa, consumo muito bom e o pacote eletrônico extraordinário. Agora, essas versões mais caras, as mais completonas, a GT Pro e a Rally Pro, galera, vai chegar aqui num preço absurdo, muito caro, mas também eu acho que são motos mais para quem vai usar de forma mais profissional, quem é aventureiro profissional, quem vai usar em ralis profissionais, enfim, que tem dinheiro para gastar, enfim, vai vender muito. Em quarto lugar, claro, a CB500X e F da Honda. E aí, por que eu coloquei essas duas motocicletas? Porque eu acho que vale a pena colocar essas duas irmãs, da mesma família 500, no bolo, porque cada uma com seu propósito, sendo que eu seria um pouco injusto se eu só colocasse a F ou somente a X, sendo que eu acho que a F, como eu fiz um vídeo falando que é esse aqui, esse aqui, a F acaba sendo uma moto que está sozinha no mercado. Ela tem um custo-benefício excepcional pelo preço cobrado pela Honda. É uma moto de extrema qualidade, preço de manutenção adequado, preço de aquisição. Eu não vou dizer que ela é barata, ela não é, mas é um preço de aquisição adequado comparado às suas concorrentes. Por exemplo, uma MT-07, que é concorrente sim direto à CB500F, custa R$ 10 mil a mais. Então, não vale. Ela não vale R$ 10 mil a mais. Então, é muito melhor. Muitos me perguntam qual é a melhor? É a MT-07 ou a CB500F? A MT-07 é melhor, mas não vale os R$ 10 mil a mais. Então, vai de CB500F, que é uma moto excepcional, muito boa, econômica, para você que quer rodar na cidade, para você que quer viajar. Então, ela acaba nadando de braçada aí por ser uma moto com custo-benefício excepcional e não ter concorrentes com custo-benefício à altura. E aí, por favor, galera, entenda, eu estou falando de custo-benefício. Eu não estou falando de potência. Potência, cabalaria, peso, eu não estou colocando as fichas técnicas um ao lado da outra para dizer a MT-07 vale mais a pena. Eu não acho, tá? Eu acho que o custo-benefício para aquisição, eu não digo nem preço de seguro, porque talvez o seguro dela para algumas localidades seja até meio absurdo. e também o risco de se ter uma linha 500 em São Paulo, por exemplo, seja muito alto o risco. Mas ainda assim, a CB500F é uma moto muito interessante pelo custo-benefício. E a CB500X, vocês já sabem que é uma crossover extremamente útil para meio urbano, para viagem. Então, é uma moto aí que tem o seu lugar garantido aqui no quarto lugar, juntamente com sua irmã F. É uma moto excepcional, vale a pena. Agora, passou de 30 mil, é muito difícil, acho que você tem que esperar um pouco mais. Eu sei que em São Paulo, na região sudeste, o pessoal está conseguindo comprar 30 mil reais. É isso, é uma versão atualizada, muito boa. Também lancei esse vídeo aqui que eu estou falando se vale a pena colocar um pouco mais de grana para pegar a Vestron ou não. E aí vai de cada caso, tá? Mas sim, a CB500X e a AF estão no quarto lugar de motos que vão vender muito nesse ano de 2020, 2021. Vai vender para caramba, vai vender bem. Eu penso que se a Honda baixar um pouco mais o preço da CB500X, vai vender bastante. Mas está todo mundo no hype ainda, lançamento. Eu acho que depois dessa crise toda, a Honda vai ter que baixar o preço para poder desencalhar as motos. Mas, vale o quarto lugar e tem o seu mérito. CB500X, CB500F, na quarta posição, vai vender muito. Em terceiro lugar, a Hauju DK150 e aí tem uma outra moto. Eu falei, eu botei aqui cinco motos, mas, enfim, eu pensei bastante, eu não ia colocar sete motos, porque acabei colocando mais duas lá atrás e mais duas aqui. Mas é isso aí, vamos manter o título. Só que eu acho que essas duas motocicletas, elas entram nessa terceira posição e também na dúvida se elas virão, se elas serão lançadas. Aí eu vou dizer em relação à MT-03. Não é essa MT-03 que está sendo vendida agora. É a versão com facelift, com a mudança, é a versão vendida na Europa, galera. Não é essa versão que está aqui no Brasil, vendida agora. Então, quando eu falo MT-03, é a MT-03 2021, 2020, não sei como é que vai ser a nomenclatura, mas é a MT vendida na Europa com esse facelift, com suspensão invertida. E aí, vamos primeiro falar da Raul Ju. Eu acho que se a Raul Ju realmente conseguir passar essas dificuldades aí de importação, valor do dólar e conseguir trazer de fato no segundo semestre a NK-150, vai vender bem pra caramba porque vai conseguir colocar um preço muito abaixo da concorrente que eles têm em mente que é a Broz. Claro, a Broz e a Crosser, eles vão conseguir baixar muito o valor e claro, galera, eu não acho que a NK-150, quando você coloca a ficha técnica, eu não acho que a NK-150 seja melhor do que uma Broz ou do que uma Crosser, de longe, tá? A Crosser, na minha opinião, é melhor do que a Broz e do que a NK-150, mas a gente está falando aqui de custo-benefício. O pessoal não tem grana, o pessoal quer uma moto mais acessível pra trabalhar, pra fazer deslocamento, principalmente o pessoal que quer trabalhar com frete, com entrega, com mototáxi, a NK-150 acaba sendo uma boa ou uma ótima até forma de você acessar uma motocicleta zero quilômetro através de consórcio, um financiamento mais em conta e um valor mais acessível. Mas eu acho que se realmente a NK-150 chegar com freio a tambor na roda traseira vai ser uma coisa muito complicada porque eu acho que vem dessa forma, tá? Pelo que eu vi nas fotos, eu não vi freio a disco na roda traseira. Então eu acho que as primeiras versões aí da NK-150 da Raudil virão com freio a tambor na roda traseira. Espero que eu esteja errado, mas ela também virá com preço muito acessível, muito acessível e bem mais barata do que as suas concorrentes. A durabilidade do motor é boa? É porque é a Raudil, galera. A Raudil é a subsidiária da Suzuki, já fabricou as motos, as Burgman aqui no Brasil, a Intrudinha 125, tá? E outras motos de baixa cilindrada da Suzuki, sem você saber disso. Então a Raudil é a fabricante das motos de baixa cilindrada da Suzuki há décadas. E a gente sempre teve Burgman, todo mundo sabe da qualidade da Burgman, todo mundo sabe da qualidade de uma Intruda 125, tá aí, as motos rodando até hoje sem dar problema. Então a Raudil ela tem sim uma qualidade nos seus motores e durabilidade. Então eu não vejo diferente em relação a NK150. Tá aí a Raudil, Chopper Road, a DK150, já esses anos todos aí no mercado sem apresentar nenhum problema crônico ou de vício ou problema de projeto nos seus motores. Tá aí, não tenho dúvida nenhuma, faço parte de alguns grupos, sou dono de alguns grupos de Chopper Road, DK150 e nunca vi relato de problemas crônicos. Então em relação à durabilidade, acho que vai ser uma boa oportunidade de pessoas acessarem uma motocicleta zero quilômetro, trail, e com custo-benefício interessante, mas claro, ficha técnica em relação à potência, muito inferior que uma Broiz 160 ou uma Cross é 150. Acho que se a Raudil trouxer por um preço bom e conseguir, se ela conseguir enfrentar todas essas dificuldades aí de importação, valor do dólar e se conseguir lançar esse ano, a NK150 vai ser um sucesso de vendas. E aí vamos para o Picolé Chuchu Yamaha, acho que se eles conseguirem trazer essa MT03 que lá fora veio full LED, veio com um facelift eu não gostei, é duvidoso, mas muita gente gostou, eu fiz até um vídeo falando e muita gente me criticou dizendo que eu sou doido, que a moto é bonita, mas eu gosto é igual isso aqui. Então, suspensão invertida e a moto teve uma evolução, ela teve uma evolução. O que me dá dúvida é será que eles remapearam esse motor? Será que eles deixaram esse motor 320 mais econômico, mais eficiente? Porque na minha visão é um motor fracassado, porque muita gente fica chateada, eu sei que eu tenho um querido inscrito que ele fica muito chateado comigo porque eu falo e ele diz que eu fujo do debate, eu não fujo, eu não vou ficar debatendo uma coisa que eu já tenho aqui na minha mente e eu já entrei, eu já entro no debate, claro, eu vou debater, mas não adianta, a minha opinião é essa e a sua é contrária. Então, é só colocar aqui nos comentários, tá aí, beleza, mas eu continuo achando que mesmo ela tendo 42 cavalos, sendo uma moto com um bom torque, eu acho que esse motor é um motor de projeto fracassado da Yamaha, porque não é um motor eficiente, é isso, eu acho que ela não tem a eficiência que ela deveria ter, é uma moto que tá mais pra moto esportiva, até comparada às suas concorrentes, a Z400, a Z300, a Ninja, quer que seja, que sim, concordo com esse meu inscrito que sempre me questiona, o consumo delas é o mesmo, mas, se a Yamaha quer realmente embarcar esse motor numa futura Teneré 320, ou o que quer que seja, se existir essa moto, acho que eles vão fazer isso, eu acho que eles vão ter que fazer alguma mágica aí pra poder fazer com que esse motor seja mais eficiente, bom, essa é a minha opinião, mas, eu acho que vai vender pra caramba, eu acho que a MT-03 vai ser um sucesso de vendas, chegando aqui no Brasil, a previsão era pra chegar no final do ano, mas, acho difícil, acho difícil mesmo, ainda mais a Yamaha sendo conservadora como é, mas, chegando em 2021, essa versão atualizada aí da MT-03, vai ser uma excelente opção aí pra muita gente que quer fazer um upgrade aí, quer sair de uma Fazer 250, quer sair de uma Twister 250, gosta de uma moto mais esportiva, mais barata do que as concorrentes, tanto em manutenção quanto em aquisição, e é uma boa opção, tá, pra quem gosta, e pra quem quer também gastar muito com combustível, é uma boa opção, vai vender feito água. Em segundo lugar, Howdew DR-160, essa moto realmente, tinha que ficar em segunda posição, porque ela vai vender muito, ela vai, ela chega com a proposta inovadora, uma moto esportiva de 160 cilindradas, com uma bela ficha técnica, que depois eu vou fazer um vídeo mostrando em detalhes, ficha técnica, vou fazer test ride, vou ficar um tempo com ela, vou mostrar em relação a consumo, se vale a pena, se não vale, mas agora, a DR-160 já tá começando a ser entregue aí pra os primeiros proprietários aqui no Brasil, pouco antes da quarentena, algumas pessoas já receberam, mas tá muito cedo ainda pra gente falar de comparativos diretos, porque a gente ainda não sabe como é que essa moto ela vai ser recebida, o que é em relação tanto a vendas, quanto a sua qualidade e durabilidade, eu vejo em relação, como eu falei, da NK 150, eu vejo pelo histórico da Howdew uma boa produção de motores e motores confiáveis, e a Howdew chega aqui chutando a porta com uma motocicleta completa, painel completo, farol LED, coisas que nenhuma moto da categoria oferece até então, suspensão invertida, umas coisas meio de doido assim que não tem aqui no Brasil, e os caras chegaram chutando a porta. O problema é o preço, 12.500, 12.900 reais aí em algumas lojas do Sudeste, oferecendo aí um bom preço, porque a proposta inicial era 12.500, da própria Howdew, preço sugerido, e algumas concessionárias de São Paulo, Rio de Janeiro, já vendendo por 12.900 reais, que é um bom preço, lembrando galera, a concessionária tem que colocar sempre um pouco de margem para eles, não adianta eles pegarem o valor sugerido, às vezes rolam as promoções e eles colocam o valor sugerido igual ao site, igual ao fabricante, mas a realidade não é essa, então muitas concessionárias colocam ágil e as concessionárias tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo que estão vendendo as primeiras unidades, estão vendendo aí com um preço adequado, colocando aí 400, 500 reais a mais, então não estão abusando muito. Aqui em Salvador ainda não sei por quanto ela vai chegar, em breve vocês vão saber, até agora com essa quarentena não tenho nem como saber, mas eu sei que essa moto vai vender muito, porque ela chega muito próximo e aí é equivalente às suas concorrentes em relação ao valor e ela é superior em relação à qualidade e acessórios e tecnologia. Então, vai vender bastante, mas também a gente tem que ver agora com essa crise como é que vai ficar a reposição dessas motocicletas em relação à importação, se a JTZ trouxe muitas unidades para cá para poder repor a quantidade de motocicletas e a demanda eu não falo nem em relação a peças, mas eu estou falando em relação à distribuição das motocicletas, porque houve uma parada, um hiato de produção na China, então a gente não sabe como é que vão ficar essas motocicletas, a importação dessas motocicletas e também em relação ao custo disso, porque o dólar está a 5 reais e vamos ver até quando a JTZ consegue manter esse preço ou fazer promoções. Só o tempo dirá e o mercado vai dizer e a resposta também dos consumidores. Eu espero que rolem muitas promoções aí, que a JTZ baixe esse preço para poder girar, vender muita moto. Essa moto aí promete muito, vai vender muito. O que eu vejo aqui dos meus inscritos é muita curiosidade, muita gente segurando aí a grana para poder comprar a DR-160, muita agitação, hype e a galera muito ansiosa para ter notícias dessa motocicleta. então acho que vai vender muito, é uma boa aposta aí para 2020 e 2021. Vai vender bem também. E as marcas binárias que fiquem de olho, que se não lançar moto nessa pegada aí, com muita qualidade, até apelo mais esportivo, vocês vão perder algumas vendas. Não vão perder hegemonia, mas vão perder algumas vendas. Se liga. em primeiríssimo lugar, claro, X-Maxx, X-Maxx 250 da Yamaha, na minha opinião, o melhor lançamento de 2020. De longe, o melhor lançamento de 2020. Eu estava esperando o lançamento dessa motocicleta, assisti alguns reviews dos meus colegas aqui e fiquei muito satisfeito com o que eu vi, com a opinião deles. Entendi que a motocicleta, ela era realmente o que eu esperava de uma scooter. Eu já era apaixonado pela pela sitcom da Dafra, pelo fato dela ter uma roda mais alta, um aro 16, dela ter uma posição de pilotagem que me dava mais conforto e segurança no trânsito, não era tão baixa assim, e bolha alta e tal. E aí, quando eu vejo a Yamaha lançando uma moto que tem as mesmas características em relação à ciclística de uma moto que eu já rodei por muito tempo, fiquei um ano com a sitcom e fiquei muito satisfeito e eu tiro, eu estou fazendo essa comparação pela experiência que eu tive. E eu passei um ano com a scooter e galera, eu tive uma visão completamente diferente do propósito da scooter na minha vida. Era uma moto que eu usava absolutamente para tudo, para deslocamento para o trabalho, para comprar pão, para comprar coisas no supermercado e na farmácia, fazendo longos deslocamentos na cidade ou curtos e de uma forma muito prática, muito tranquila e muito segura, pelo fato de você só acelerar, vai lá, volta, para a moto, não tem muito risco de roubo, pelo menos na moto que eu estava usando, na scooter que eu estava usando e a praticidade de uma moto, de um scooter, a praticidade no trânsito e no dia-a-dia e hoje eu sinto muita falta, depois que eu vendi a sitcom eu vejo quanto uma scooter me faz falta no dia-a-dia. Então, eu tenho pensado muito também em deixar de fazer a minha compra, que eu tenho pensado também em fazer a compra da Himalayan para me afundar e fazer a imersão e mergulhar numa picolé de chuchu X-Max 250. É uma motocicleta que tem controle de tração, galera, scooter com controle de tração a 22 mil reais. Ó, tio Chico, o valor é absurdo, é caro, mas se vocês pensarem que ela está sendo vendida no mesmo valor das suas concorrentes, sitcom ABS e a Downtown, galera, não tenham dúvidas. Independente de eu ser patrocinado pela Kinko, uma concessionária Kinko, eu não tenho como dizer para vocês que a Downtown é superior a uma X-Max 250. A X-Max 250 é superior a todas as motocicletas que estão hoje no mercado nessa faixa, mas superior a todas. E aí eu não estou falando em relação a cavalaria só e a e a torque, porque no meio urbano o que ela oferece de torque e cavalaria é suficiente. E aí se a gente for falar em viagem, outras coisas, aí é outro papo, mas para o que ela é feita, que é uso urbano, praticidade, economia, um controle de tração, comodidade, ela tem uma litragem embaixo do banco para colocar dois capacetes fechados, ali é uma mala, galera, uma mala gigantesca embaixo do banco e a bolha alta, o design belíssimo, a moto é linda, faróis LED, galera, é apaixonante, ainda mais a versão preta com aquela roda com detalhe dourado, a moto é linda, vai vender muito, mas eu acho que vai ser uma das motos mais vendidas do mercado nesse ano de 2020, aí eu falo proporcionalmente, claro, mas vai vender muito e estou muito balançado em voltar ao mundo das scooters, fora a minha V1, que é uma scooter elétrica, mas falando de scooter a combustão, estou pensando seriamente em abandonar o projeto de pegar uma Himalayan e mergulhar numa X-Max 250, que só pelo fato de ter controle de tração, painel belíssimo, um conjunto muito bom, uma suspensão muito bem calibrada, eu acho que já vale por todas as outras concorrentes, a não ser que a concorrência baixe muito o preço, o que eu acho difícil pelo fato de serem motos importadas. Então, a Yamaha fez uma jogada de mestre, independente também da 250 já não ser mais vendida na Europa, tem essas questões também, lá na Europa já se fala em X-Max 300 galera, e aqui a gente ainda está na 250, mas independente disso, foi uma jogada de mestre, o picolé de chuchu se superou, levantou do pudim sozinho e lançou uma motocicleta excepcional, em primeiro lugar, X-Max 250. Bom pessoal, essa aqui são as minhas, a minha opinião, minhas sugestões, minhas ideias em relação a motos que podem fazer sucesso de vendas e prometem bastante, algumas a gente sabe, como eu falei, não foram lançadas ainda no mercado, algumas outras foram lançadas, então resta a gente torcer para que quando tudo isso acabar, quando essa quarentena acabar, o mercado comece a reagir graças a gente, então se você tem condição de comprar uma motocicleta hoje, tem uma graninha guardada e está estável no teu trabalho, não corre risco de perder emprego, se a tua empresa não foi afetada diretamente por toda essa quarentena e você quer comprar uma moto dessas, então vai lá, faz o teu plano, compra a motocicleta, agora se você faz parte de um grupo onde a empresa está sendo afetada diretamente nessa quarentena, não compra, segura a grana, seja prudente, não entra em dívida e segura as pontas e observa o mercado porque vem uma crise braba aí, mas para quem tem grana, depois de toda a crise é uma grande oportunidade para fazer bons negócios e comprar por um preço muito bom o seu veículo, tá bom? Quero deixar aqui o espaço aberto para você, deixe a sua opinião, claro que respeitando a minha, então coloca aqui a sua lista, o seu top 5, coloca aqui as promessas aí, quais as motos que vocês acham que serão promessas de venda para esse ano de 2020 e 2021 até porque o ano de 2020 é um ano perdido já em relação ao mercado, então a gente está falando de 2020 e 2021, mas deixa aqui teu comentário, beleza? Se inscreva no canal, participe aqui das rifas, está aqui em cima, rifas de motocicleta zero quilômetro, DR-160 tem uma rifa, tem a rifa da Betsy que é uma Mirage 250, de uma CB450, 400, 1982, tem rifa de celular, de fone de ouvido sem fio, de kit motociclista com capacete, jaqueta, calça com proteção, luva, então acessem lá, são valores bem acessíveis e também me sigam no Instagram com promoções todos os dias dos meus patrocinadores, beleza? Por último, eu queria pedir aqui para vocês, evitem sair de motocicleta durante esse período de quarentena para que vocês não se coloquem em risco, tá? Os hospitais precisam atender as pessoas que realmente têm a necessidade por causa desse problema todo que está acontecendo e você evitando sair de moto, você se preserva e também ajuda toda essa causa aí de ficar em casa, tá? Agora, claro, tem pessoas que não têm como se locomover, só tem a motocicleta ou até porque precisam trabalhar e é para evitar até aglomeração em ônibus, tem que ir de motocicleta, mas para você que não precisa, deixa a moto na garagem. Outra coisa, eu queria pedir dois sangue, tá? Se você pode sair de casa por um período, sai de casa, vai lá, doa sangue, nos locais de coleta de sangue você não vai correr risco de se contaminar, então vale a pena você sair de casa, fazer sua doação e voltar porque muita gente vai precisar da sua ajuda. Por último, agradecer a todos os profissionais que estão agora nas ruas trabalhando por nós, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, valeu! Tchau! 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 Tchau!